Oi pessoal, tudo bem? E o que você tá brudando hoje, Laurinha? Tá dançando com a Popó? E qual vai ser o vídeo de hoje, então? De dancinha! Então fala pro pessoal Pessoal, se inscreve no meu canal E deixe seu like Você tá animada? Cadê a Popó? Caiu! Deixa a Popó dar oi pro pessoal Oi pessoal! Tudo bem? Não esquece de deixar o like no vídeo Vamos começar a dancinha, Laurinha? Vamos dançar do Pintinho Amarelinho Então vamos começar? Vamos! Meu Pintinho Amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos Eles ciscam o chão Meu Pintinho Amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos Eles ciscam o chão Ele bate as asas Ele faz piu-piu Mas tem muito medo Mas tem muito medo É do gavião Ele bate as asas Ele faz piu-piu Mas tem muito medo É do gavião Meu Pintinho Amarelinho Meu Pintinho Amarelinho Faz piu-piu Mas tem muito medo É do gavião Bom pessoal! Espero que vocês tenham gostado da nossa dancinha de hoje, né Laurinha? Você gostou? Você gosta de dançar? Sim? Sim! Então fala pessoal! Se inscreva no meu canal E deixe o like! Até o próximo vídeo! Beijinho! Tchau!